E olha, hoje aqui na nova sede da RIC TV Londrina, autoridades, convidados, conheceram essa nova casa e foram recebidos pessoalmente pelo presidente executivo do Grupo RIC Paraná, Leonardo Petrelli, e também pela diretora-geral da RIC TV Record Londrina, a Silvana Postiglione. A nossa equipe acompanhou tudo, eu também estava lá e teve um baita de um café gostoso também, gente. O encontro começou com um passeio pelas novas instalações da RIC TV Londrina. A nova sede fica no Bela Suíça, uma área nobre da cidade, num prédio de mais de 500 metros quadrados de construção e o mais importante, com equipamentos de última tecnologia. Para nós é uma realização, uma realização por sabermos que vamos entregar para Londrina o melhor na comunicação, o melhor no entretenimento. Os visitantes puderam ver de perto como a TV funciona. Em seguida, foi o momento de conhecer os estúdios da RIC TV Londrina, de onde são apresentados os programas Balanço Geral, Ver Mais e o novíssimo Cidade Alerta. A área policial cumprimenta muito a rede RIC por todo o trabalho que vem desenvolvendo, esse novo momento que é importante, porque é oportunidade e o envolvimento maior da comunidade. São essenciais para o exercício da democracia, tanto a imprensa quanto a própria polícia, como garantidora disso. E nesse sentido, a RIC TV tem demonstrado que está na ponta de tudo e sempre tem trabalhado dessa forma, com muito profissionalismo, informando de forma isenta e imparcial quanto aos acontecimentos da nossa região. O Grupo RIC completou 30 anos em 2017 e a expectativa, com a nova sede e com mais espaço na programação local, é fortalecer ainda mais o trabalho de comunicação em toda a região de Londrina. Um projeto que a gente pensou com muito carinho, com muita antecipação, e nós estamos agora muito felizes por estarem nos entregando o que há de mais moderno, o que há de mais inovador na área de comunicação para Londrina. Londrina merecia esse projeto, nós sempre acreditamos em Londrina e nós estamos num momento muito especial da comunicação no Brasil, no mundo e, sobretudo, aqui no Paraná com a RIC TV.